No sábado, diversas pessoas participaram da caminhada Jardim Mauá Parcão. O evento teve como iniciativa valorizar o local que tem um papel importante para o meio ambiente aqui do município. Um sábado agradável para tomar chimarrão, levar as crianças para se divertir e colocar as conversas em dia. Porém, muitas pessoas preferiram participar da primeira caminhada do Parcão do bairro Jardim Mauá. O evento reuniu várias famílias que puderam desfrutar do circuito ecológico que o local oferece. As trilhas do parque se alternam em subidas e descidas e todo o percurso é dividido com árvores, chão batido e principalmente o verde que só a natureza sabe oferecer. Os organizadores da caminhada destacam a importância de eventos como esse para o município e principalmente para o bairro. Bom, a importância aqui é da conscientização ecológica tanto do bairro Jardim Mauá como de toda a comunidade de Novo Hamburgo, a preservação desse pulmão ecológico que nós temos em Novo Hamburgo, pulmão verde, e que muitas vezes é maltratado, é desconhecido e está bem aqui a afeição para nós desfrutarmos com a nossa família em fim de semana e não maltratá-lo. Acho que hoje todo mundo fala em ecologia, ecologia, está aí uma oportunidade nessa primeira caminhada que a gente está fazendo aqui de passeio ecológico, talvez vai ter a segunda, vai ter a terceira, mas se não tiver o apoio da comunidade, nós precisamos ter o apoio da comunidade para a realização desse tipo de evento. Eu acho que a grande importância é divulgar mais o parque, as pessoas veem mais ao parque, sintam o parque como o ambiente que é deles, a questão de ocupar o espaço que é da população e que muitas vezes eu vejo como subutilizado, até pelas pessoas que moram aqui no entorno. Alunos da FEVALLE também participaram do evento, a fim de praticar os estudos ensinados em sala de aula, é o que comenta a coordenadora do curso de educação física da instituição. Bom, o curso de educação física FEVALLE também está participando dessa atividade do grupo de moradores de Jardim Mauá, com as disciplinas de ginástica laboral, ficou responsável pelos alongamentos antes da caminhada e após, e a disciplina de fisiologia e de exercícios está acompanhando os caminhantes, verificando os batimentos cardíacos, como é que está o nível de esforço, se está muito leve, se está muito difícil, para trazer uma caminhada com segurança. Então, hoje a sala de aula está diretamente na rua, com uma atividade prática, que os alunos estão envolvidos, contribuindo para essa questão do ensino. A caminhada ecológica faz bem à saúde e também distrai os pensamentos para algo melhor, andar em meio à natureza, além de ser recomendado por médicos, ajuda na autoestima. Ah, eu estou adorando caminhar, porque eu tenho que caminhar três vezes por dia, e a minha doutora que me trata, eu disse que eu tenho que caminhar três vezes por semana. Muito bom! Eu moro 60 anos e eu não conhecia essa trilha, eu estou da mais feliz do mundo de conhecer. Olha só, se isso aqui não é viver com essa gente tarada, isso é coisa muito boa! Amizade demais com essa gente aqui! Adoro, viu? E tem conteúdo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho